A edição do RCN Notícias começa agora com a voz rouca, resfriado deste inverno seco, mas a gente vai seguindo, peço desculpas inclusive aí por essa voz. Estamos ao vivo na Cultura FM, na TVCHD Canal 13.1, claro, nas redes sociais, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Na bancada comigo, meu amigo Antônio Luiz, bom dia, Totó. Vou combinar com a sua voz rouca, é minha também, e de máscara, proteção aí para todos que convivem. Pois é, eu não posso vir de máscara porque você já fez a nossa parte. Valeu, Totó, obrigado, hein? Vamos aos destaques do programa de hoje. A Suzano inicia a operação da maior linha de produção de celulose do mundo. A Tecnova, empresários de Mato Grosso do Sul vão receber mais de 15 milhões para impulsionar aí negócios inovadores. Mãe precisa de ajuda para tratamento do filho. A Fundesport abre consulta pública online sobre os programas do Bolsa Atleta e Técnico. Ministério da Agricultura descarta novos casos de doença aviária no Rio Grande do Sul. E o CIN de Varejo convoca os comerciantes para reunião sobre o ICMS. Aqui nos estúdios, nós iremos receber aí o defensor público Bruno Gubo, que irá falar sobre aí o primeiro semestre da Defensoria Pública aqui em Três Lagoas. Seis horas e trinta e dois minutos. Vamos começar com os destaques da nossa equipe de reportagem. Já vou direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de quatro toneladas de drogas que foram incineradas pela Polícia Federal e ainda aquele problema que são as pipas com linhas de serol que foram apreendidas ontem pela Polícia Militar durante uma operação ali na região do Novo Oeste. Daqui a pouco todos os detalhes dessas ocorrências do setor policial, Israel. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Olá, muito bom dia para você que acompanha o R100 Notícias. As inscrições para o ProUni do segundo semestre começam nesta terça-feira. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Sidney. Seis horas e trinta e três minutos. Quem chega com o seu destaque é o repórter Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia para você que está acompanhando o R100 Notícias. Há pouco mais de dois meses instalados, os hadares ainda não têm prazo para começarem a funcionar. Em instantes, você que oferece uma reportagem completa sobre este assunto. Muito bem. Seis horas e trinta e três minutos. Agradeço a sua companhia neste primeiro horário da manhã, seu primeiro noticiário, RCN Notícias. Pois é, gente. E a semana? Vamos de previsão do tempo. A semana começa com o tempo seco, temperaturas bem mais amenas ao anoitecer e durante o amanhecer. Neste exato momento, os termômetros aí marcando 15 graus. E para você que acompanha a gente pela TVC e pelas redes sociais, mais um belíssimo imagem do nosso repórter cinematográfico, aí o Alfredo, que está fazendo essas belíssimas imagens, deste céu aberto, limpo, sem nenhuma nuvem. Lá ao fundo, no horizonte, você já vê aquele tom alaranjado, né? Que é da poeira desse tempo seco e o astro rei que vem surgindo, dando a graça desse amanhecer nesta segunda-feira, 22 de julho. Bom, e a previsão do tempo para o dia de hoje é de tempo seco, sem nuvens no céu e aí sem previsão de chuva também, viu? Temperaturas amenas, né? Durante o amanhecer e assim prossegue aí este inverno típico do centro-oeste brasileiro. Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Lá em Paranaíba, a mínima é de 14 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Tempo aberto também por lá. Em Aparecido Tabuado, o cenário é o mesmo. A temperatura mínima de 15 e máxima de 30. Em Inocência, a mesma coisa, viu? Céu limpo, não tem previsão de chuva, temperatura mínima foi de 15 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Água Clara, temperatura mínima foi de 13 e a máxima deverá ser de 31. Em Água Clara, sempre aí, durante a semana passada, foi o município que registrou as menores temperaturas, né? E já começa a semana também registrando a menor temperatura de 13 graus. Meu amigo Totó, neste exato momento, como está a umidade relativa do ar? Porque ontem, meu amigo, foi muito seco, viu? Verdade, o Israel, e continua bastante seco, porque agora pela manhã já deveria ter um alto, né? Um número alto, mas na verdade já está em 68%. Isso quer dizer que durante a tarde a umidade relativa do ar vai cair bastante, em torno de 30%. E isso, né, faz com que a gente faça uma prevenção maior, né? Durante o dia, inclusive a noite, né? Pra gente dormir, pra quem não tem aí um umidificador de ar, aqueles truques da vovó... Valem. Valem. E como valem? Valem bastante. Sabe uma coisa que eu fazia bastante? Diga. Quando eu morava sozinho, né? Colocar a roupa naqueles varais portáteis pra secar dentro do quarto. Exatamente. Também ajuda muito. Ajuda bastante. Ajuda muito. Eu tenho colocado a toalha no quarto, viu? Tem que colocar a toalha, porque a toalha tem... E é engraçado, você coloca a toalha à noite, bem úmida, e agora cedo de madrugada, quando eu saio pra cá... Tá sequinha. Tá seca, seca, seca. Ou seja, é a umidade relativa do ar que está em níveis alarmantes entre 15% e 30%. Fica o alerta aí para a hidratação. E a gente não chegou no pico ainda, né? Porque agora, agosto, setembro, que piora ainda. Agosto vem vindo por aí e a previsão será de menos chuva ainda para Três Lagoas. E a previsão para o início da semana indica tempo seco com destaque para sol e as poucas nuvens em todo o Mato Grosso do Sul. É o que informa o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo quente e seco em todo o Mato Grosso do Sul. Além disso, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas durante a noite e o amanhecer subindo ao longo do dia devido à presença do ar seco. Então fica aí o alerta para vocês tomarem cuidado com a hidratação, tá? Hidratem-se bem, principalmente as crianças, os nossos idosos. E você, meu amigo, que está saindo para trabalhar, pode pôr uma blusa e um casaquinho porque lá fora está um friozinho de 15 graus. 6 horas e 37 minutos. Vamos para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto que vai chegar com destaque aí do setor policial. A Polícia Federal destruiu aproximadamente 4 mil quilos de drogas aqui em Três Lagoas após a Justiça Federal ter autorizado o descarte. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, durante a semana a Polícia Federal fez aí um trabalho de inteligência para poder montar essa operação para o descarte desses entorpecentes que foram apreendidos ao longo do tempo pela PRF, pela Polícia Militar e foram levados para a Polícia Federal a apreensão. Essa que ela também realizou em estradas e locais a qual cumpriram ordens judiciais e deram flagrante. Dessas drogas, maconha e cocaína, na sua grande maioria, foram autorizadas pela Justiça Federal a serem descartadas. Após serem autorizadas o descarte desses entorpecentes, uma empresa cedeu a caldeira para ser feita a queima desse entorpecente aonde foi feito esse trabalho de transporte dessa droga. Quatro toneladas de entorpecentes que foram levados em um caminhão acompanhados por um batalhão de policiais federais que fizeram a escolta desse entorpecente que foi apreendido e levado até essa indústria onde a caldeira foi cedida para fazer a incineração desse entorpecente. Lá, tanto a Polícia Federal, promotores públicos, também integrantes da Justiça Federal, assim como integrantes do setor municipal de saúde, acompanharam o descarte desse entorpecente, fizeram a mensuração de níveis de produtos lançados ao ar para ver se não havia ali a contaminação do ar por conta desse entorpecente e posteriormente foi feita a lavratura da ocorrência e a disponibilização da ocorrência para que fosse divulgado. Esse entorpecente, Israel, apreendido, iria abastecer bancas de fumo de Três Lagoas e também de outras regiões do estado de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que traficantes usariam estradas de Mato Grosso do Sul, principalmente aqui da região de Três Lagoas, para poder transportar esse entorpecente para essas regiões. Drogas essas que acabam indo parar nas bocas de fumo, bocas de fumo é essa que acabam alimentando os usuários, os dependentes químicos que realizam furtos para poder manter o vício sempre ativo ali, conseguindo comprar o entorpecente e, é claro, os traficantes fazendo os novos clientes, colocando aí os jovens para acabarem serem viciados no entorpecente, aonde acabam ali fazendo essa roda da criminalidade não cessar, dando dor de cabeça tanto para as famílias que acabam perdendo o familiar para as drogas, como aqueles trabalhadores que perdem os bens para os viciados, que para se manter no vício, continuam cometendo os crimes de furtos e também aí realizando dor de cabeça para a sociedade que já não aguenta mais esses casos de furtos que são registrados diariamente, não só em Transagosto, mas no Brasil. E sabemos que esses crimes de furtos estão sempre relacionados às drogas, Israel. So, Alfredo, é isso mesmo. Ainda bem que a Polícia Federal, todas as forças de segurança, têm feito esse trabalho de apreensão e aí foi o desfile. Gente, eu até tenho um golfeio para voltar aqui trazendo uma notícia envolvendo pipa e linhas com cerol. Por que eu estou dizendo isso? Durante o final de semana, viralizou um vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, de uma ação da polícia, inclusive da Polícia Militar, aqui do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, onde uma viatura, ela adentra um terreno baldio em um determinado bairro, lá em Campo Grande, e a quantidade de adolescentes, crianças, mas o que chama a atenção é de adultos, soltando pipa é incrível. Só o ato de soltar pipa, você vai falar, ah, mas você está querendo implicar com a pipa? Não, a pipa pode soltar, é até legal. O problema é a linha. É aquela famosa linha chilena. Aquela linha é uma arma, meu amigo. Mata. Matou aqui em Três Lagoas. E vem fazendo vítimas. E as pessoas ainda insistem soltar pipa com essa maldita linha chilena. Até quando? Daqui a pouco o Alfredo chega com esse destaque, porque aqui em Três Lagoas também houve aí uma prisão de um homem na tarde de ontem. Já já o Alfredo conta pra gente aí sobre essa prisão. Seis horas e quarenta e dois minutos. A Suzano, maior produtora mundial de celulose, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvido a partir do eucalipto, iniciou ontem, dia vinte e um, às vinte horas e quinze minutos, horário de Mato Grosso do Sul, as operações da maior linha única de produção de celulose do mundo. A fábrica instalada em Ribas do Rio Pardo com a capacidade de produzir 2,55 milhões de toneladas por ano. O empreendimento é um resultado de um investimento total de 22 bilhões de reais, dos quais 15,9 bilhões destinado à construção da fábrica e 6,3 bilhões de reais a iniciativa com a formação da base do plantio Estrutura Logística para o Escoamento da Celulose. Com o início das operações da nova unidade, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da companhia. A Suzano também tem capacidade para produzir 1,5 toneladas anuais de papéis, incluindo as linhas de papéis sanitários, de imprimir e escrever e de embalagens, entre outros itens que utilizam a celulose como matéria-prima. A construção da unidade Ribas do Rio Pardo foi anunciada em maio de 2021. No pico da obra, mais de 10 mil empregos diretos foram criados com o início das operações. Cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros, passam a trabalhar na atividade industrial, florestal e de logística da nova unidade. Este é o maior investimento da história de 100 anos da Suzano e possui uma série de avanços operacionais e socioambientais alinhados ao compromisso para renovar a vida. Conjunto de metas a longo prazo estabelecidas pela companhia. Bom, o empreendimento já proporciona direta e indiretamente uma série de avanços socioeconômicos no município de Ribas do Rio Pardo e toda a região. No aspecto ambiental, a fábrica possui o menor raio médio estrutural da base florestal entre as operações da Suzano, com um total de 65 quilômetros entre as áreas de plantio e a fábrica, inferior ao raio médio estrutural de 150 quilômetros. Essa característica única alcançada no projeto minimiza os custos logísticos e o impacto associado ao transporte e à celulose. A unidade de Ribas do Rio Pardo utiliza tecnologia de gasificação da biomassa nos fornos de cal e, com isso, o uso do combustível fóssil ficará restrito aos momentos de partida e retomada de produção. A fábrica também será autossuficiente na produção de ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio e de energia verde, com excedente de aproximadamente 180 megawatts médios, que atenderá os fornecedores satélites da fábrica, além de ser exportador para o sistema interligado nacional, o SIM. Essa energia interligado, né? Essa energia fonte de renovável poderia abastecer mensalmente uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Tá, então, a nova fábrica da Suzano, que começou ontem à noite a sua operação. E agora nós vamos ouvir aí o vice-presidente, o senhor Ayres Galhardo, falando desse start inicial da fábrica. Nessa semana, demos início à produção na maior linha única de celulose do mundo, localizada em Rivas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Com um investimento de 22,2 bilhões de reais, essa nova unidade irá produzir celulose de mercado, item fundamental para a produção de papéis higiênicos, livros, cadernos, embalagens, entre outros produtos. Tudo isso a partir de uma matéria-prima de fonte renovável, as árvores plantadas. Outro diferencial importante desse projeto é que ele irá produzir energia verde, a partir da biomassa e do eucalipto, sem a utilização de combustíveis fósseis para a geração da energia. Esse é o maior projeto da história centenária da Suzano, e reforça o nosso compromisso com a inovação e o meio ambiente, além do desenvolvimento econômico e social nas localidades em que atuamos. Suzano, a maior produtora mundial de celulose, através do projeto Ribas do Rio Pardo, reforça seu compromisso em renovar a vida a partir das árvores plantadas. Tá aí então, né, a nova fábrica da Suzano, só mais um dado, né, além que ela gerou 10 mil empregos diretos no pico da obra, e continua gerando aí empregos não só na fábrica, mas assim como todo o município de Ribas do Rio Pardo. A gente fala ainda de investimento, né, que o governo federal e o estadual lançaram em Campo Grande a terceira edição do Tecnova AMS, programa criado para apoiar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores de empresas sul-mato-grossenses. O investimento no programa soma mais de 15 milhões de reais, recurso esse destinado para que os empresários e empreendedores de todo o Mato Grosso do Sul recebam até 500 mil reais por empresa selecionada para desenvolver produtos e serviços. O programa conta com recursos da Fundect, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia, do órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, e da financiadora de estudos e projetos. Também são parceiros apoiadores na iniciativa a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Startup, SESI, Fecomércio, SENAC e o SEBRAE AMS. O lançamento foi realizado no Bioparque do Pantanal e contou com a presença de mais de 300 empresários de diversos setores econômicos de Mato Grosso do Sul, além de representantes das entidades parceiras e autoridades. O objetivo do Tecnova 3 é fomentar a competitividade e as atividades de inovação em Mato Grosso do Sul. Além do lançamento oficial, estão previstos eventos, as roadshows, para tirar dúvidas e divulgar a iniciativa aos empresários na cidade de Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá e Campo Grande. Os projetos devem estar alinhados com uma das cinco áreas estratégicas, agronegócio, bioeconomia, biotecnologia, biodiversidade, tecnologias sociais, assistivas, saúde animal e humana e as cidades inteligentes e energias renováveis. Os recursos serão divididos entre desenvolvimento de inovações, aceleração de empresas e a internacionalização. A empresa de qualquer porte, com receita bruta anual de até R$ 16 milhões, registrada há pelo menos seis meses, podem participar desde que tenham realizado as atividades operacionais nos últimos três meses relacionados ao projeto de inovação. Está aí uma boa notícia para os empresários que queiram aumentar e avançar e acelerar ainda mais. Seis horas e cinquenta minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de trânsito. Muitos condutores que trafegam por Três Lagoas têm notado a quantidade de radares que foram instalados em diversos pontos da cidade. Apesar de estarem fixados há algum tempo, eles ainda não estão em funcionamento. O motivo, você confere agora a reportagem de Emerson William. A prefeitura anunciou no mês de maio a instalação de radares em Três Lagoas. A gestão dos equipamentos é de responsabilidade do governo do estado com autorização da prefeitura. Segundo o diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, os radares vão agir para melhorar a fiscalização do trânsito. A gente entende que em alguns locais o radar tem uma ação mais efetiva na fiscalização para controlar a velocidade. Porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso com esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher. Tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse que inibe um pouco o excesso de velocidade. Os equipamentos devem multar condutores que trafegarem acima dos 40 quilômetros de velocidade. Todos eles são sinalizados por placas fixadas em paralelo às vias e de forma horizontal nas ruas. São nove o número de radares que estão instalados em pontos estratégicos aqui da zona urbana de Três Lagoas. Eles foram fixados há pouco mais de dois meses, mas até agora ainda estão sem prazo para começarem a funcionar. Os equipamentos são instalados por empresas terceirizadas, mas há uma série de etapas para que seja feita a ligação das câmeras de monitoramento. Uma delas passa pelo Inmetro, que precisa testar e certificar estes aparelhos. O chefe do setor de fiscalização da Agência Estadual de Metrologia, Márcio Iamaura, esclarece que ainda não recebeu a solicitação do setor responsável para que seja feita a ferição. Somente estão aguardando a ligação da energia elétrica. Posteriormente a isso, as empresas deverão entrar em contato com o Inmetro, fazer uma solicitação formal das verificações iniciais destes equipamentos. Como ainda não recebemos nenhuma informação ou solicitação formal, ainda não temos como estimar uma data de verificação dos equipamentos. O Departamento de Trânsito acredita que, com os radares em funcionamento, a incidência de acidentes tende a diminuir. Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização, os acidentes tendem a diminuir. É a tendência normal. A gente sabe que o Três Lagoas tem um grande movimento, tem um fluxo muito grande e tudo, por isso que está tendo esse investimento nessa área de trânsito. De janeiro a julho deste ano, segundo o levantamento da Polícia Militar, Três Lagoas já registrou 740 acidentes de trânsito com seis mortes já contabilizadas. Muito bem. Quem sabe assim os condutores de veículos automotores respeitem mais a legislação. Tomara. Só sentindo no bolso. Porque a gente falando, pedindo, ninguém respeita e o abuso de velocidade, a imprudência e a falta de respeito no trânsito aqui de Três Lagoas é grande. Fazer o quê, né? Você está lá dos meus radares. 6,54, Antônio Luiz. Olha, a queda de cabelo pode ter várias causas e você sabia que para cada uma dessas causas existe um tratamento? A clínica Velami Rea agora está atendendo aqui em Três Lagoas e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e com o método exclusivo Luciano Velami. São protocolos personalizados, tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos mas também a autoestima. Agende aí seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo Clínica Velami Rea seu WhatsApp 99242-9679 Clínica Velami Rea Israel. 6 horas e 55 minutos te manda um abraço pessoal que está interagindo conosco pelas redes sociais facebook.com jpnewsms facebook.com cultura tvc Severina Maria passando por aqui a Selma Carneiro bom dia desejo uma semana abençoada a todos nós amém a Lúcia Rosa bom dia graça e paz a todos a Euclenir Junqueira Lino também está aqui bom dia pessoal a Selma inclusive está dizendo do clima seca ela fala eu esquento bem a água coloco álcool cravos e coloco no quarto enquanto o álcool evapora fica um ambiente cheiroso está aí uma dica de deixar um ambiente mais agradável a Dina Andrade bom dia RCN Notícias e Todos obrigado a Edilene Marques bom dia Gedalva Tenória bom dia a todos do grupo RCN Notícias em especial ao Antônio Luiz Alfredo Neto e Israel Espíndola obrigado a Noemi Medeiros bom dia meninos bom dia minha querida bom dia boa semana a Maria Tavares Alves o Arida Costa também está por aqui o Pastor Expedito Santana uma ótima segunda-feira para todos Luiz Henrique Carvalho mandando bom dia Cícero Flamenguista bom dia RCN Notícias bom dia Israel obrigado Cícero boa semana o QRA Camargo também está aqui preocupado não sei com quem está preocupado mas enfim obrigado QRA Camargo e a Simone Luz Sampaio mandando um bom dia e um coraçãozinho Simone aproveita e manda um beijo para Flavinha sua filha que sempre está nos acompanhando 6h56 Totó Oi e o termômetro ainda na casa dos 15 graus meu amigo pois é então vamos tomar um café vamos ah não Minto desculpa neste exato momento 6h56 16 graus aqui em Três Lagos amanhã fria deste inverno a gente vai para um rápido intervalo e volto já Apoio Clínica Velamiré Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 99242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora sete horas e dois minutos Estoque e materiais de construção Tem tudo o que você precisa Para transformar a sua casa do jeitinho que você sempre quis Então não perca a chance também Na estoque e materiais de construção Você tem cupons virtuais Para concorrer à promoção Casa dos Sonhos Visite a estoque e você vai saber como participar E logicamente vai desfrutar de tudo O que a estoque e materiais de construção tem Materiais de construção e acabamento É tudo o que você precisa para transformar aquelas ideias Aquelas pretensões para a sua casa Você consegue na estoque materiais de construção Seus projetos se tornam realidade A estoque fica na Capitão Linto Mancini 3.565 Pertinho do Cristo Israel Sete horas e três minutos Já vamos direto para as ruas onde está o Alfredo Com as ocorrências policiais Porque um homem foi preso Com pipa E a maldita linha de Serol É isso mesmo né Alfredo? Onde foi isso? Onde é isso mesmo? Foi ali no residencial Orestinho Entre o Orestinho, o Novo Oeste Residencial OT Naquelas imediações da área Oeste de Três Lagoas Por lá a polícia militar teria sido chamada Após motociclistas terem sido ali quase lesionados Por uma grande quantidade de pessoas Que estavam soltando pipas com linhas munidas com Serol Ao chegar no local A Rádio Patrulha junto com o Peltran A viatura de trânsito da polícia militar E também as viaturas operacionais Fizeram ali uma grande operação Devido a grande quantidade de pessoas Aproximadamente mais de 100 pessoas Estariam ali soltando pipas Entre eles, crianças, adolescentes e adultos Várias pipas com linhas de Serol Foram apreendidas pela polícia militar Que até o final da noite não tinha catalogado ainda A quantidade de material apreendido em Israel Mas teria uma grande quantidade de linhas com Serol Linhas chilenas, materiais esses que servem como armas Se não utilizadas da forma correta Se for soltar pipa na área comum com essas linhas É crime E desse jeito um adulto acabou sendo preso Ele que estava ali soltando pipa Pipa essa que estava com a linha chilena Foi levado para a delegacia Foi autuado e liberado para responder ao processo em liberdade Lembramos que em Três Lagos já tivemos uma morte Onde uma pessoa acabou, uma enfermeira acabou indo a óbito Após ter o pescoço decepado Por conta de uma linha de pipa com Serol Que estava sendo soltada e foi deixada Após ter cortada, atravessada a via Ali na região do Jardim das Violetas Após esse acidente Houve até uma certa tranquilidade Na onda de pipas com Serol Naquela região ali do Vila Aro Da Vila dos Ferroviários Dos Violetas Tem uma grande quantidade de pessoas Que aproveitam aquela área ali deserta Aonde não tem muitas moradias Para poder soltar pipa Depois desse fato trágico Houve até uma tranquilidade no momento ali Aonde deram acessada nas pipas Houve até manifestação favorável por uma lei mais rígida Na fiscalização E a Polícia Militar veio fazendo aí uma certa abordagem Colaborando com as denúncias Que eram feitas no telefone 90 E ontem foi feita essa ação naquela região Para tentar coibir esse tipo de prática criminosa Que é o uso de Serol Lembrando que o esporte de soltar pipa não é crime Crime é a utilização de materiais cortantes Como o Serol Que é feito com pó de vidro Ou então pó de ferragem E a linha chilena Que é uma linha já preparada com Serol Um pouco mais potente Capaz aí Inclusive de cortar até mesmo ossos Israel Corta até mesmo produtos metálicos Tão forte que é essa linha Imagine passando na carne humana E parece que as pessoas ainda não aprendem Na prática aí do egoísmo De querer ser o melhor De querer desbancar os rivais No torneio de pisca Esses torneios informais Acabam colocando a vida de muitas pessoas em risco E durante esse evento aí Vamos se dizer assim Onde essas pessoas estariam soltando pipa A movimentação era tão grande em Israel Que acabou ocasionando até um acidente de trânsito Chama atenção porque agora é período de férias Onde as crianças estão mais tempo em casa E sabidamente é esse finalzinho de mês de julho Começo de agosto É porque os ventos se tornam mais fortes É época aí que o pessoal tem a maior efetividade No esporte da pipa Então chama atenção Para que os pais se mantenham sempre vigilantes Também é obrigação dos pais Sempre estar aí observando As pipas que os filhos têm Se essas pipas estão com cerol ou não E muito chama atenção Israel Porque muitos desses adultos que estavam ali Ou são adultos que aproveitaram o momento de folga De lazer para poder ir lá soltar pipa Muitos também estavam ali com os próprios filhos E acabaram sendo fiscalizados Por conta dessa prática De soltar pipa com linha chilena Ou com cerol Israel Muito bem Alfredo Acho que foi bem explicado Essa linha Ninguém aqui é contra você soltar pipa Essa diversão Essa brincadeira infantil Ninguém aqui é contra O problema está nesta linha chilena Na semana passada Nós mostramos aí O tamanho do poder que essa linha tem Ela cortou Uma manete de uma motocicleta De alumínio Veja só você Ela corta alumínio Como o Alfredo mesmo disse Ferro Gente, olha o perigo O ano passado O início do ano passado Não, o início desse ano Nós tivemos uma morte De uma motociclista Uma enfermeira Que se enroscou Com essa linha E até hoje Segue esse caso Investigado pela polícia Quer soltar pipa? Quer fazer guerrinha? Faça pipa Faça guerra Mas precisa dessa linha? Precisa colocar em risco A vida de outras pessoas? Põe as imagens pra gente ali Consegue, Totó? Daquele campo ali Do Novo Oeste Onde estava A quantidade de gente Que estava lá Soltando pipa Brincando Se divertindo É uma diversão Vale a pena Mas o uso da linha Essa assim Não tem como Gente, infelizmente Não tem como Olha aí As imagens aí na tela Olha a quantidade de gente E as imagens que viralizaram Durante o final de semana É muito semelhante A isso aí Um campo Vários adolescentes Adultos Crianças Soltando pipa E a maldita linha chilena Também nesse Nesse meio aí Sem falar Quando enrosca no fio De alta tensão Também ela causa prejuízo A toda a comunidade 7 e 9 Obrigado viu Alfredo Pela sua participação Qualquer novidade aí Nas ruas Pode nos acionar Você tem a preferência 7 e 9 A edição do Jornal do Povo Já está disponível Para você retirar aí Perto da sua casa Padarias Supermercados Ou até mesmo Aqui na sede do Grupo RCN Você pode passar por aqui E retirar o seu exemplar E aí o título né Três Lagoas avança no turismo E o município se destaca Em Mato Grosso do Sul Essa é a chamada Do impresso do Jornal do Povo 75 anos Mas eu quero chamar a sua atenção É para a notícia Que está na página 8 Mato Grosso do Sul É o quarto estado No ranking nacional De casos de estupro A matéria é dali Já sabe Que o Fernando de Carvalho O relatório anuário Brasileiro de Seguranças Públicas Divulgado nesta semana Trouxe um cenário Preocupante para Mato Grosso do Sul O estado Registrou um aumento De 10% No número de estupros Nos últimos anos 2023 Fechou com 2.683 Casos de estupro Quanto em 2022 Foram denunciados 2.397 A taxa média A taxa média nacional Das ocorrências Desse crime No ano passado Foi de 41,4 Casos Em cada grupo De 100 mil habitantes Em Mato Grosso do Sul Essa taxa ficou 94,4 Mais que o dobro Da média Nacional E a quarta Maior do país Ficando atrás Apenas Dos estados De Roraima Rondônia E o Acre Que lideraram A incidência De casos De estupro E Três Lagoas Aparece aí Em sétimo Dos municípios Com mais casos De estupro Um dado Preocupante Né Que a gente Precisa estar Em alerta Constantemente E fica a situação Mais chata ainda É quando É o estupro De vulnerável 7 horas E 11 minutos Com o objetivo De se tornar O esporte Ainda mais Igualitário E acessível E democrático Que o governo Do estado De Mato Grosso Do Sul Por meio Da Funda Esporte A Fundação De Esporte E Lazer E da Secretaria De Estado De Turismo Esporte E Cultura Que está realizando A consulta Pública Online Sobre os programas Bolsa Atleta E Bolsa Técnico Inclusive Estamos aí Há poucos dias Né Das Olimpíadas De Paris Verdade Olha aí Vai começar Vai começar Poucos dias Pois é Por isso é importante Essa consulta pública Que é realizada Por meio De um formulário Que incentiva A comunidade esportiva Incluindo bolsistas E não bolsistas Que expressarem Suas opiniões Sugestões Sobre a legislação A lei Do decreto Da portaria Que rege O Bolsa Atleta E o Bolsa Técnico Para 2024 E 2025 O questionário Ficará aberto Até o dia 7 De agosto Essa iniciativa Busca entender As sugestões De alterações Na lei Do decreto Ou da portaria O acréscimo De novos artigos Temos atletas Sobre o assunto A entidade Vai promover Uma reunião Nesta tarde Onde será discutido Todo este processo O repórter Emerson William Tem mais informações Nesta segunda-feira O Sindicato Do Comércio Varejista Aqui de Três Lagoas Sindivarejo Vai fazer uma reunião E convoca Todos os comerciantes Do município O assunto A gente vai descobrir Agora com o presidente Do sindicato Suede Torres Que vai falar Para a gente Suede Essa reunião Tem como objetivo Reaver Um valor pago Indevidamente Pelos comerciantes É isso mesmo? Foi de uma ação judicial Que os comerciantes ganharam Exatamente A Federação Do Comércio de Mato Grosso do Sul A FEComércio Contratou o escritório De advocacia Do Dr. Márcio Carbonaro Para entrar com uma ação Na justiça Contra O ICMS pago Pelas empresas Optando pelo regime Do Simples Então Essa ação Foi pedindo A devolução Do ICMS pago Aquele ICMS garantido Substituição tributária Depois passou Para a equalização Do Simples Nacional Que tiveram Diversos nomes Desse imposto Cobrado Pelo Estado E sempre Nós já pagávamos Esse imposto Dentro Do Simples Então nós ganhamos A ação Ela já Já foi Já foi julgada Já passou o trânsito Em julgado A federação Ganhou E como nós Sindicatos É que formamos A federação Nós estamos Em cada cidade Do Estado De Mato Grosso do Sul Já passamos A procuração Para o Dr. Márcio Ele que foi O advogado Autor da ação Para fazer a cobrança Junto ao Estado De Mato Grosso do Sul Desses valores Pagos indevidamente E também Convidamos Os contadores Porque afinal de contas Os contadores São peça Fundamental Nesta ação De cobrança Porque Eles vão ser Contratados Pelo escritório De advocacia Para montar A documentação Que é coisa Simples de se fazer Conforme o Dr. Márcio Comentou comigo E nós vamos Fazer essa reunião Rápida Mas para esclarecer A todos os empresários Como que funcionará Esse processo todo Ou seja A ação Ela já está ganha Mas agora Os comerciantes Precisam receber Esse valor Exatamente A ação já foi ganha Foi transitada Em julgado E agora vem a ação De cobrança Só para cobrar O dinheiro Que nós temos direito E qualquer comerciante Varejista Qualquer comerciante Aqui de Três Lagoas Pode participar Dessa reunião Mesmo que não seja Afiliado ao Sindicato Varejo Sim Porque na realidade A nossa categoria Comércio Varejista Ela Todo que se enquadre Como comércio varejista Ele é nosso representado Contribua ou não Para o nosso sindicato Então é nossa obrigação Fazer esse trabalho E nós estamos convocando A todos Filiados ou não Para que compareça Essa reunião Porque se alguém Tiver alguma coisa Diferente de zero Para receber Já é lucro Então eu acho Muito importante A participação Portanto Na segunda-feira Dia 22 Às 17h30 Lá na sede Do Sindicato Comércio Varejista De Três Lagos De varejo A rua A rua Bernardo E vocês aos estúdios Tiveram A menina de dois a quatro anos a salvar o Pantanal. 7 e 18, vamos agora de notícias do setor do agro. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, informou ontem que três casos suspeitos de doenças do Newcastle, no Rio Grande do Sul, foram descartados. Após as análises dos Laboratórios Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo revelarem resultados negativos para o vírus, a doença viral atinge aves silvestres e comerciais e é altamente contagiosa para os animais. As amostras foram coletadas na última sexta-feira, 19 de julho, em três propriedades suspeitas localizadas na zona de proteção estabelecida pela DNC, pela Equipe de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do Estado em conjunto com a equipe do MAPA. Na última quarta-feira, 18 de julho, foi identificado um foco da doença em uma granja de criação comercial de aves para o corte localizado no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. O diagnóstico positivo também foi feito pelo Instituto em São Paulo. Os resultados negativos são uma sinalização extremamente positiva sobre a contenção deste evento sanitário, que é importante para a resolução rápida da situação e reforça a robustez do sistema de defesa agropecuária, disse o Ministério neste domingo. O MAPA ainda informou que estão sendo montadas barreiras sanitárias na região do Vale do Taquari para controlar a movimentação e evitar a entrada e a passagem de aves na área do foco, conforme determina o Plano Nacional de Contingência para a DNC, que é a doença do Newcastle. Além disso, as investigações epidemiológicas continuam na zona de vigilância de proteção em todo o Rio Grande do Sul. Sete horas e vinte minutos. Vamos para Campo Grande? Campo Grande. Vamos para Campo Grande com o Matheus Adriano e saber o que é destaque nesta segunda-feira. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. A gente começa a semana falando de assunto policial, porque o número de estelionatos caiu em Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos. Mas em contrapartida, os golpes virtuais aumentaram quase 10% em 2023, se comparado com o ano anterior. Esses dados foram divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, que saiu aí no final da última semana. Esse documento se baseia em informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública Estaduais, pelas Polícias Civis, Militares e Federal, e também em outras fontes oficiais de segurança pública. Segundo o Anuário, foram registrados 13.647 estelionatos em 2022 aqui no Estado. E em 2023, o número diminuiu para 13.357. Então, é quase 300 casos a menos. Já no ambiente virtual, foram registrados 5.027 golpes em 2022, e os casos aumentaram para 5.414 no ano passado, uma alta então de quase 400 casos. O Gerson Bassov preparou uma reportagem sobre esse tema, que vai ao ar daqui a pouquinho no jornal CBN Campo Grande. Ele ouviu vítimas e especialistas no assunto para entender o motivo dessa alta nos casos. Eu já posso dar um spoiler aqui, que tem a ver aí com a pandemia da Covid-19, mas vale a pena conferir dessa reportagem. E a gente reforça sempre, todo cuidado é pouco no ambiente virtual. Sempre desconfie, principalmente daquelas promoções que são boas demais para ser verdade. Se o preço está muito abaixo do valor de mercado, é porque tem algo errado na Israel. Lembrando que a gente ainda não tem um canal específico para denúncias de crimes virtuais. Então, o caminho ainda é procurar a delegacia mais próxima. Pois é, Matheus. E o problema é que esses anúncios acabam mexendo com o emocional da pessoa, levando ela a ter aquela ganância de tirar proveito, e aí acaba caindo no golpe. Na semana passada, aqui em Três Lagos, nós tivemos um caso onde uma mulher perdeu R$ 7 mil para os estelionatários. Fica o alerta, principalmente nas redes sociais, quando você vê, como o próprio Matheus disse ali, quando a esmola é muita duvida, porque olha, pode cair um golpe. Matheus, aproveitar aí a nossa conexão, meu amigo. 7 horas e 23 minutos. E o tempo aí na capital, como é que está neste momento? Agora está gostoso. Agora está ameno, mas a gente segue aqui com uma amplitude térmica muito grande. O dia começou com 15 graus aqui na capital, agora já está 21, então agora está gostoso pela manhã, mas à tarde os termômetros podem chegar aos 34 graus. Então, ainda hoje vai ficar bem quente por aqui. Certo, Matheus. Obrigado pela sua participação. Uma ótima semana e bom trabalho para vocês aí da CBN Campo Grande. 7 horas e 23 minutos. Eu vou para mais um intervalo e volto já. Apoio Clínica Velamiré. Agir de seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcredi. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé. Para saber mais, Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-424-443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abutaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização, Márcio Viegas. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 29 minutos. Você sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É que quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado com um foco no compromisso com o cliente. Sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de box para banheiro, vidros, persianas, piso laminados. E todos os vendedores da Madeforros são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então, está esperando o que? Faça um orçamento aí sem compromisso. É só pedir pelo WhatsApp 984424443. Madeforros fica ali na Irmã Rosita 59, na Vila Aro. Fica bem do lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Israel. Muito bem, 7 horas e 30 minutos. Com 168 novas usinas de geração de energia em funcionamento, o Brasil fechou o primeiro semestre de 2024 com um incremento de 5,7 gigawatts de potência instaladas na matriz elétrica. O número representa um aumento de 18,7% em relação ao primeiro semestre de 2023. É um recorde nos últimos 27 anos para o período. Apenas em junho deste ano, houve um incremento de 889,51 megawatts com a entrada em operação de 27 usinas, sendo 13 eólicas, 10 fotovoltaicas e 4 termoelétricas. A matriz elétrica é o conjunto de fontes disponíveis para a geração de energia elétrica em um país, como hidrelétricas e usinas eólicas, solares e termoelétricas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, a previsão do crescimento para a geração de energia elétrica no país para 2024 é de 10,1 gigawatts, menor que a do ano passado, quando houve um crescimento de 10,3 gigawatts. Atualmente, a capacidade instalada de energia elétrica do Brasil, ou seja, a quantidade máxima de produção de energia do país, soma 203,8 gigawatts. Desse total, em operação, 84,62% das usinas são consideradas renováveis. As quatro maiores fontes renováveis que compõem a matriz de energia elétrica brasileira são a hídrica, 53,88%, eólica, 15,22%, biomassa, 8,31% e solar, 7,2%. Entre as fontes não renováveis, as maiores são de gás natural, 8,78%, petróleo, 3,92% e carvão mineral, 1,7%. Está aí o crescimento da energia, vale destacar que a gente só a gente tem em abundância, vamos investir então na energia fotovoltaica. 7,32%, agora vamos conhecer a história do Gabriel Vitor Cavalcante. Ele tem 13 anos e está em tratamento de uma leucemia. Inclusive, viaja para o Hospital de Amor de Barretos, onde faz esse tratamento. Na cidade, ele tem todo o suporte, passagem, hospedagem, alimentação. Acontece que ele precisa fazer alguns exames em São José do Rio Preto e por lá a situação é bem diferente. Sem suporte e apoio, a mãe precisa de ajuda para arcar com as despesas. Entenda? Então, em Rio Preto eu tenho que pagar hotel, a gente chega por volta de 6 horas da manhã, a gente fica na porta do hospital. Só que lá a gente não tem uma casa de apoio para a gente poder ficar. Quem tem condições, paga hotel, a gente tem que pagar alimentação lá em Rio Preto, não tem alimentação. Com chuva ou sol, a gente fica exposto lá na frente do hospital. Então, lá em Rio Preto é muito difícil. Em Barretos, a gente tem total apoio. Só que em Rio Preto é sofrido, principalmente para quem não tem condições. Não é toda vez que a gente tem condições de ficar no hotel. Aí a gente fica na frente do hospital das 6 da manhã até as 18h30, que é a hora que o ônibus retorna de Barretos para pegar a gente. A senhora teve que pedir dispensa no seu emprego para cuidar do seu filho que está com esse problema. Está difícil a situação? Está difícil. Eu pedi, eu trabalhava em uma empresa muito boa, né? Eu tenho que agradecer muito a empresa que me deu um total apoio. E aí eu pedi as contas porque o meu caçula está com os mesmos sintomas de quando eu descobri a doença do meu zumbiose. Ele quer cãibra, febre, roxo no corpo, só que ainda não foi fechado um diagnóstico. E aí ele está fazendo a parte dos exames para a gente poder ir para ver para que rumo a gente vai tomar. Mas é difícil. O Gabriel está com 13 anos. Como é que está o tratamento da leucemia dele? O Gabriel fez quimioterapia, tomou umas medicações caríssimas, né? E agora ele está no período de manutenção. Ele ficou careca, ele ficou internado. Foi um período muito difícil. Hoje o Gabriel vai de seis em seis meses ou em ano em ano. Só que como os últimos exames dele deu alteração, a gente tem que retornar agora semana que vem para Rio Preto. Então aí a gente vai ficar exposto. Aí eu pego algumas faxinas, meu marido me ajuda bastante, né? Só que para a gente não ficar exposto na rua das seis da manhã às 18h30, que é a hora que o ônibus retorna de Barretos. O que seria ideal para a senhora? Que tipo de ajuda? Olha, não só para mim, seria uma casa de apoio lá em Rio Preto. Porque não é só eu, igual dessa última vez que a gente foi, foi um senhor cego. E aí assim, eu tive que ir para a oncologia com o meu filho, só que eu não pude acompanhar ele. Ele estava contra acompanhando. Só que a gente fica exposto. Uma casa de apoio ou uma ajuda da prefeitura para a gente poder pagar o hotel. Porque um hotel lá, a diária começa das seis da manhã, só que duas horas a gente tem que sair do hotel. É R$ 120,00, fora a alimentação. Ou seja, pesa no orçamento da família. Pesa e pesa muito. Ainda mais assim, eu tenho mais dois filhos, que é o Gabriel, a Lolo e o Miguel. E aí fica, é gasto para mim, é gasto eu ter que tirar R$ 120,00, sendo que eu poderia comprar de frutas para eles. Pagar um hotel para ficar, e nem é o período todo, porque duas horas a gente tem que sair. E ficar na rua até às 18h30, que é a hora que o ônibus retorna para pegar a gente de Barretos. De Rio Preto. Inclusive, nessa segunda-feira, só está embarcando para Rio Preto, já para fazer esse tratamento. É, segunda-feira eu embarco, porque dia 23 ele tem exame lá no hospital de base, né? E ele vai fazer exame 8h30, 12 horas de jejum, a doutora pediu. Se der alguma alteração, aí eu fico mais um dia lá. Mas aí, eu tenho que esperar o resultado do exame ficar pronto. Aí eu tenho que pagar o hotel, então, ou seja, eu pago R$ 120,00 a diária até às duas. Se ele precisar ficar, aí é mais outra diária. Realmente precisa de ajuda. Precisa de ajuda, porque é difícil, eu vou falar para o senhor, é difícil. Principalmente quando a gente vai para Rio Preto, é muito difícil. A senhora já procurou a prefeitura para tentar esse apoio? Já o pessoal da assistência social me explicou que lá em Rio Preto, como são poucas famílias que vão para o tratamento lá, não tem como eles colocarem uma casa de apoio lá. Por isso que em Barretos, Campo Grande tem. Só que para Rio Preto, eles falaram que fica muito difícil, porque são poucas famílias atendidas ali. Aí é difícil. Obrigado. Gente, eu fico imaginando o que famílias precisam passar para buscar a saúde dos filhos, tratamento. Inclusive, a Kátia viajou agora cedo para São José do Rio Preto, onde o Gabriel vai passar por esses exames. A gente fica sensibilizado, porque você vê a mãe, ela falou assim, eu não quero nada a mais. Já temos suporte em Barretos, temos uma casa de apoio. Já tem tudo o que eu preciso é de um apoio em São José do Rio Preto, onde a situação é bem complicada. E ela estava me explicando que quando chega nesse hospital para fazer os exames, eles ficam à mercê do tempo. Se tiver sol, é sol na cabeça. Se tiver chuva, é chuva. Frio. Agora você imagina uma criança, um jovem, passando por esse processo da leucemia. Um tratamento para essa leucemia. Então a gente pede, quem pode ajudar, quem pode contribuir, que faça essa ajuda para que essa família possa, né, superar mais esse processo de vida. E saúde para o Gabriel. Saúde, muita saúde para o Gabriel. Sete horas e trinta e oito minutos. No próximo bloco, a gente vai receber aqui em nossos estúdios o defensor público Bruno Gobi, que ele vai falar dos trabalhos da defensoria aqui em Três Lagoas. Não saia daí. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. Cento e Cinco Anos de Cuidado com a Vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Turbo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Vanificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Ótica especializada. Boutique do café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam... A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo RCEM. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 9-9242-9679. Promoção Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção? A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias 7 horas e 43 minutos. Estou recebendo aqui em nossos estúdios o defensor público Bruno Goubo, que é o coordenador interino da Defensoria Pública aqui de Três Lagos, para a gente bater um papo aí sobre os trabalhos da Defensoria. Bruno, primeiramente bom dia e obrigado por ter assistido o convite. Bom dia, obrigado. É satisfação estar aqui informando a população sobre os trabalhos da Defensoria Pública. Inclusive, importante trabalho para a população. Sim, com certeza a Defensoria é um grande órgão de apoio para a população mais necessitada. Realmente é um privilégio fazer parte de uma instituição tão importante para as pessoas que mais precisam. E ainda pouco as pessoas ainda não conhecem a Defensoria. Eu vejo ainda que a população desconhece ainda o trabalho da Defensoria. Por mais que a gente fale publicidade, mas a gente tem uma parcela ainda que não sabe desse serviço. É, infelizmente a gente tem uma população tão carente que ainda não conhece a totalidade dos seus direitos ou os seus direitos mais básicos. Infelizmente é uma realidade no nosso país. Esperamos que o pessoal aqui possa tomar conhecimento de todos os serviços à disposição e de todos os seus direitos. Muito bem. Encerramos o primeiro semestre. E qual o atual cenário? Quais as principais ações realizadas aqui pela Defensoria? Acho que a principal ação da Defensoria é o atendimento do dia a dia. Que a gente atende um volume grande de pessoas. Terminamos 2023 com 17.609 atendimentos. E já chegamos em julho com 11.000. Então assim, tem mais da metade. Já está chegando aí nos atendimentos de 2023. É um crescimento expressivo no número de atendimentos. E esperamos ampliar ainda mais, à medida que a cidade vai crescendo, esse atendimento que é sob importância. Muito bem. O senhor, inclusive, é defensor da área da criança e do adolescente. Quais as principais demandas desse público atualmente aqui em Três Lagunas? Olha, é uma defensoria que cresceu muito no atendimento, vertiginosamente, nos últimos anos. Eu faço atendimento na área da saúde, da infância e adolescente, e também na área da educação. Mas com certeza o que mais cresceu foi a área da saúde. Os transtornos decorrentes do desenvolvimento, sobretudo o autismo, foi o que teve um grande número de atendimento. Porque demandam uma equipe multidisciplinar para o atendimento. E a saúde ainda não estava preparada, acho que no Brasil em todo, para ter essa estrutura para atender essas crianças e adolescentes. Então o atendimento da saúde foi se adaptando à medida que houve esse crescimento. Então assim, até que se normalize, se equipe, se contrate profissionais, ainda a demanda continuará alta, com certeza. E se falando de saúde, há poucos exibimos uma reportagem aqui de uma mãe, que o filho trata a leucemia, e ela precisava de ajuda, de apoio. E assim, a gente se sensibiliza, porque tem que buscar o poder jurídico para ter o acesso a essa saúde, né? E não precisava ser assim. É, exatamente. Mas eu vou já esclarecer o caminho para que antes da pessoa procurar a justiça, qual caminho ela deve procurar, e o momento que ela deve parar de procurar. Ela deve primeiro procurar o sistema público de saúde, e o mais importante de tudo, ter todos os comprovantes, né? O ideal é que ela tenha desde o início, lá na unidade básica de saúde, quando ela deu a entrada, desde quando ela deu o início a essa busca. E assim, à medida que ou o caso é urgente ou é eletivo, e passe um tempo considerável, claro que depende do caso, não dá para falar, mas em média, se o caso é eletivo, seis meses, ou urgente, aí à medida que o quadro pede uma intervenção mais rápida ou não, ela demonstra que tem de todas as formas de ser entendida pelo sistema público, e não possível o atendimento. E esses comprovantes que o senhor fala de guardar são em laudos, exames, até mesmo a prescrição de medicamento, serve? Sim. O melhor é o prontuário médico. O prontuário médico já documenta toda a atividade, toda a história do paciente, e isso é direito do paciente ter, ele pode pedir. Sobre as relações da saúde, houve até um termo de cooperação técnica assinado entre a Defensorista Dual e o TJ, para auxiliar na grande demanda aqui no Mato Grosso do Sul. Entre as lagoas também é alta e em quê? Olha, falando sobre os documentos, voltando lá, o importantíssimo também é o extrato da solicitação. Ah, eu tenho uma cirurgia, eu coloco lá na central esse pedido. Então, a gente precisa de cópia desse pedido para ver quando foi incluída. Então, assim, esse documento também é importantíssimo. Agora, a demanda aqui, a que a gente mais atende, casos de saúde, dificilmente, no meu caso, crianças seriam os transtornos de desempenho. Eu tenho uma reportagem que vou fazer, onde mãe, o autismo, né? A gente vê que tem muitas coisas ainda que precisam melhorar. Ah, sim, porque o autismo ou o tratamento tem que ser muito complexo, né? Envolver vários profissionais, uma demanda de atendimento semanal, para que a criança realmente se desenvolva plenamente. Então, realmente, demanda... O defensor público tem até que estudar também um pouco da medicina para tentar entender, né? Porque quando a gente tem uma pauta, eu falo isso no caso do jornalismo, a gente tem uma pauta para falar com uma família, né? A gente tem que estudar um pouquinho para entender esse comportamento dessa criança, para entender o que eles estão precisando. O defensor público também é a mesma coisa. Sim, porque nós temos que entender como funciona a disciplina jurídica do caso. E para entender a disciplina jurídica, tem que entender termos técnicos e aí a gente acaba entrando na outra seara, né? Então, eu acabo entendendo um pouco da parte médica também para poder ajudar o sistema público a tomar as medidas para melhor atender a criança e adolescente. A defensoria aqui em Três Lagoas também tem um setor específico para as mulheres? Sim, nós temos... Muita gente pergunta, né? Mas aí nós estamos passando para a seara criminal. Em caso de violência doméstica, nós temos uma defensoria que faz o direito exclusivo da mulher, que é bem diferente daquela que nós temos que defender um homem. Um homem é acusado de violência doméstica, daí tem que ter uma defensoria também que promove a sua defesa. E tem exclusivamente a defensoria que atende a mulher, que aí é um atendimento bem diferente. É um acolhimento, uma explicação sobre a situação passada, encaminhar para os órgãos, para tratamento psicológico. É um atendimento mais, assim, de conscientização, né? De preparo dessa mulher para evitar que essa situação acabe acontecendo novamente, que ela saia desse ciclo de violência. Inclusive, defensor Bruno, a gente está com uma matéria do anuário, onde aponta que Mato Grosso do Sul é o quarto estado no ranking nacional de casos de estupro e três lagoas dentro do Mato Grosso do Sul é o sétimo. Esses números também preocupam? Coloca aí o da defesoria também no estado de alerta? Ah, com certeza. A gente tenta evitar cada um desses casos, né? A gente tenta fazer de tudo que é possível para que não continue esse ciclo de violência, esse desrespeito contra a mulher. Mas, sobretudo, isso depende de um trabalho conjunto também, de conscientização, de preparo que a gente faz no dia a dia, de convencer a mulher a sair desse ciclo. Que ela talvez não entende o que está passando, né? Isso no caso de violência doméstica. Mas, realmente, no século XXI, saber que tem uma notícia de aumento de violência contra a mulher, de desrespeito, realmente é uma coisa chocante para nós, inadmissível. Exatamente. Bom, quem precisa do atendimento da Defensoria, onde posso buscar esse atendimento, se eu posso ser assistido pela Defensoria? Olha, nós temos, depois da pandemia, nós temos duas formas de procurar o atendimento da Defensoria Pública Mato Grosso do Sul. Online, você pode entrar no site da Defensoria Pública e requerer o atendimento, que facilita muito para quem mora em outra cidade, em outro estado, desde que o processo seja daqui. E pode ser um atendimento para você tirar dúvida, né? Eu quero saber qual documentação eu preciso. O ideal é que você faça atendimento online, você requer na plataforma, e aí o assistido fica aguardando o Defensoria entrar em contato, que a gente tem um prazo de, em média, 3 dias úteis a 5 dias úteis. A gente entra em contato, claro, se for urgente, daí é outro prazo. A gente entra em contato, esclarece toda a documentação necessária, e aí a pessoa pode voltar para um agendamento físico e entregar todos os documentos. Facilita bastante. E também a pessoa pode ir direto na Defensoria Pública e agendar. O endereço da Defensoria Pública aqui em Três Lagos? É Rua Alfredo Justino, 1108. Muito bem. É o lado do prédio do fórum. Muito bem. Fica ali naquele complexo, onde está o prédio do fórum, está o prédio também da Defensoria Pública. Eu conversei com o Defensor Público Bruno Goubo, ele que é o coordenador interino da Defensoria Pública aqui de Três Lagos, falar desse panorama dos serviços prestados para a comunidade. Importante serviço, inclusive, deixar frisado aqui que a Defensoria tem feito para a comunidade, principalmente para a comunidade bem mais carente. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui, mostrado um pouco. Tem muitas coisas que a gente precisa falar ainda, mas o tempo é curto. Sim, eu agradeço o convite. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. É uma satisfação informar a população. Quem sabe só ajude no dia a dia, no atendimento, mas estamos à disposição. Muito bem. Está certo. Conversei aqui com o Defensor Público Bruno Goubo. 7 horas e 55 minutos. Tem mais um intervalo? Não tem mais nenhum intervalo? Vamos falar agora de educação. É, porque terminou o prazo aí do FIES e Atenção Estudantes que desejam uma bolsa de curso no ensino superior. O Ministério da Educação, MEC, divulgou a data de início das inscrições do processo seletivo do ProUni para o segundo semestre deste ano. Repórter Sidney Cardoso. São mais de 243 mil bolsas ofertadas pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, do Ministério da Educação, MEC, para este segundo semestre. As vagas são para diversos cursos em várias instituições de ensino superior do Brasil. As informações foram disponibilizadas na quinta-feira pelo MEC e os interessados em participar do processo seletivo do ProUni podem consultar os detalhes das bolsas a partir desta terça-feira. Do total de bolsas, 170.319 são integrais, 100%, e 73.531, 50%, distribuídas em 367 cursos de 901 instituições participantes do programa. No site do ProUni, acessounico.mec.gov.br.prouni, é possível consultar o curso, turno, instituição e local ofertado. As bolsas são distribuídas por Estado. Para Mato Grosso do Sul, são ofertadas 6.687 vagas. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. Para se inscrever, é preciso ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova da redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro. O candidato pré-selecionado deve comprovar a renda familiar bruta mensal por pessoa de um salário mínimo e meio para obter bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos. 7 horas e 57 minutos, ainda falando de educação, terminou na sexta-feira, 19 de julho, o prazo para a convocação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa e são exclusivas para os estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram. A convocação é referente ao primeiro semestre de 2024. Os candidatos podem conferir eventual pré-seleção por meio do portal único de acesso ao ensino superior. Pelas regras do FIES, os alunos devem estar obrigatoriamente cursando no momento da inscrição ou devem ter cursado o semestre com aproveitamento de ao menos 75% das disciplinas, caso o semestre já tenha acabado. A prioridade para a seleção da lista de espera é para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no cadastro único, o Cade Único, dos programas sociais do governo federal. Abre aspas. Nesses casos, também será possível solicitar a contratação de financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições, fecha aspas, informou o Ministério da Educação. 7 horas e 59 minutos termina por aqui a edição do RCN Notícias desta segunda-feira. Daqui a pouco, às 11 horas, eu estou de volta, mas lá no TVC agora. Gente, obrigado, boa semana e até amanhã. Tchau! Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícia.